A escolha do colégio é um grande desafio, de extrema importância para seu crescimento pessoal e profissional. E com 56 anos de tradição, a FUMB possui o melhor corpo docente da região e mensalidades acessíveis, além do conceituado sistema ângulo de ensino, uma imensa estrutura física, composta de ginásio de esportes, laboratório de ciências, biblioteca infantil e um grande acervo de livros, com um grande espaço de convivência para os alunos. Matrículas abertas para 2019 e condições especiais para rematrículas. Venha conhecer a nossa escola, venha ser fera você também. Venha para a FUMB!